No início do programa, que nós tínhamos uma situação bizarra, que nunca foi vista antes na história deste Ligado na Cidade, vamos a ela. Acontece o seguinte, um vídeo começou a viralizar na internet nesta terça-feira. Um sargento do Corpo de Bombeiros, ele estava em Brasília e ele foi até o Guichê, porque ele ia embarcar de Brasília para Porto Seguro, na Bahia. Só que ele chegou atrasado, ele com a família dele. E aí a mulher do Guichê disse para ele, olha, o senhor não pode embarcar porque o horário de chequinha acabou. A gente vai, quem está acompanhando pela internet vai ver agora a reação desse sargento. Você que está no rádio, por gentileza, não mude de estação, porque você vai levar um susto, mas eu já vou te explicar o que está acontecendo. Vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, esse rapaz chegou atrasado para fazer o check-in, não pôde embarcar e a reação dele foi pegar uma barra de ferro e sair batendo em todo mundo. Literalmente, quem chegava perto desse sujeito, levava ferro. Então, a polícia foi até lá, ele arremessou essa barra de ferro em um PM. Foi bastante, uma situação bastante complicada no aeroporto de Brasília. Mas por que nós estamos falando isso no Ligado na Cidade, que passa aqui em São Paulo? Pelo seguinte motivo, você já perdeu um voo? Conhece alguém que já perdeu um voo? O que essa pessoa tem de direito? Será que dá para remarcar? A companhia aérea é obrigada a esclarecer isso, a falar quanto tempo antes você tem que chegar no aeroporto? Para tirar todas essas dúvidas, foi uma questão que nós aqui, a produção do Ligado na Cidade, nós pensamos quando vimos esse vídeo que viralizou na internet ontem à tarde. E aí nós vamos consultar quem sabe tudo sobre isso e quem sabe é o PROCON São Paulo. Nós conversamos com a Renata Reis, que é a coordenadora de atendimento do PROCON São Paulo, que gentilmente enviou a resposta para a gente. É obrigação do transportador aéreo, da companhia aérea, informar para o consumidor, na ocasião da venda, em qualquer canal de atendimento, seja telefone, internet ou na agência de viagens, quais são as regras para a realização do embarque. Se existe a cobrança de multa em caso de cancelamento, remarcação, qual o horário de antecedência que o consumidor tem que comparecer no aeroporto, porque existe uma diferença de horário de embarque e horário do voo. Mas essas informações são obrigações do transportador aéreo. Ele tem que informar de forma clara, breve e precisa, qual é o período em que o consumidor tem que se apresentar no aeroporto e caso o consumidor tem algum problema de atraso, não possa embarcar no horário indicado, que tipo de multa ou valor adicional o consumidor vai estar sujeito, caso ele tenha esse interesse na remarcação ou na alteração aí da passagem ou das características do voo. Olha, você que viu esse sargento do corpo de bombeiros fazendo isso, a gente aqui até brincou que ele se inspirou no Fernando Martins. Ele deve ter visto o vídeo, viu, Patrick, do Fernando fazendo aquele desabafo quando roubaram o celular dele. Ele se inspirou e teve essa ação aí no aeroporto de Brasília. É claro que eu estou brincando e tem diferenças gritantes entre as duas situações. A primeira é porque o Fernando foi vítima de um roubo, a segunda é porque o rapaz chegou atrasado, a responsabilidade é dele. A Renata acabou de explicar aqui pra gente que a companhia aérea tem que avisar, e normalmente eles realmente avisam, o rapaz chegou atrasado, a responsabilidade é dele.